Oi, fumaçada! Tudo bom com vocês? Ai, cheguei a cuspir. Gente, eu tô bom. Tomara que vocês estejam também. Hoje eu tô aqui, hoje, meu amor, pra poder abrir as coisas... Ai, minha labirintite. Pra poder abrir as coisas na caixa postal, fuma do céu. Eu adoro vir aqui abrir os presentes de vocês, as coisas que vocês mandaram, ver que vocês enviaram. Nossa, eu fico louco de curioso. Eu sei que vocês ficam curiosos também, porque aqui nesse canal tá cheio, tá assim, gruminhado. Despicula de rodinha, cai na água e faz bolinha. São tudo vocês, querida. Mas calma que eu vou matar a curiosidade de vocês. Vim abrir os presentes aqui, ver o que vocês mandaram. Vocês ficam felizes, vocês pararam de comer a unha dos seis, que eu tô sentindo que tem gente comendo a unha do pé já. Tá numa idade que não consegue baixar pra cortar a unha do pé, mas pra comer de curiosidade, não consegue. Pobre se vira, fuma do céu. Gente, eu preciso que vocês se inscrevam nesse canal. Vou ficar louco de feliz que vocês se inscrevam. Não assista esse vídeo de clandestino, fuma do céu. Não presta a ser assim, não seja coração peludo, se inscreva. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Ele vai mandar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos pros presentes, fuma. Primeiro, esse daqui, ele é da Joelice, eu acho que é isso, Joelice de Rolândia, Paraná. Vamos ver aqui, Joelice, vamos ver, nome diferente, gente do céu. Pera aí, vamos ver o que que veio aqui. Ai, meu Deus, curiosidade. Calma lá que tá abrindo, calma lá. Pera aí. Nossa, dei as coisas, não vou nem mostrar pra vocês. Mentira, vou mostrar sim, pera aí. Primeira vez esse daqui, fubá, é pra Pantera, vamos ver. Ai, embureado no papelzinho de presente ainda, diz aqui. Ai, veio um negocinho sabor carne em molho e salsa, fubá. Ai, que chique. Gente, a Pantera pra ela agora, a ração é o arroz e feijão e essas coisas é a mistura. Se não tiver mistura, querida, ela reclama. Vamos ver aqui. Tem uma cartinha, fubá, vamos ler a cartinha aqui. Pera aí. Rolândia, 24 de janeiro de 2022. Oi, fubá, hoje o dia está agradável. Choveu bastante, mas saiu sol. Ai, deve estar gostoso mesmo o dia aí, né? Deus te proteja sempre, sua fã que segue e persegue no Instagram. Tá vendo? Instagram, querida. Parabéns, tudo de bom em sua vida. Feliz aniversário. Beijo no coração. Ai, obrigado, gente do céu. Beijo no coração de vocês também. Não é sempre que a gente faz 18 anos, né, querida? Vamos ver aqui o presente. Bom, esse daqui é pra mãe. Bom, vamos ver o que é esse daqui, fubá. Ai, meu Deus. Tem mais um cartãozinho? Vamos ver aqui. Tem mais um cartãozinho aqui dentro. Tá escrito, hoje é seu dia. Felicidade. Que alegria desse dia especial se espalhe por cada um dos seus dias. Joelice. Ai, obrigado. Vamos ver o que tem aqui. Pera lá, gente. Não sei se vocês estão curiosas, mas espere. Ai, gente do céu. Que bonita. Olha essa camiseta. Que chique, fubá do céu. Pra mim numa praia, pra mim no mar. Pra mim passear no meio da orla. No meio da orla, na beira da orla. Não, na beira, não. Na orla da praia. A orla já é a beira, não é? Eu tô falando, não precisando ir pra praia. Eu tô desaprendendo tudo. Mas me senti finíssimo. E ela mandou mais aqui, fubá. Vamos abrir aqui. Puxar o lacinho. Ai, que delícia. Olha o que que se trata. Meu Deus. Pera lá. Calma aí, fubá. Bala a camiseta, fubá. Vamos ver aqui. Pera lá. Ai, veio, ó. Mas veio o adesivinho aqui, ó. Dos bichinhos. Veio o chaveirinho também. E olha a camiseta, fubá. Olha que linda. E atrás dela tem estampa. Olha que legal, fubá. O que que é um zumbi? Olha lá, ó. Vou me sentindo da Orquidete, querida. Joelice, um beijo no seu coração. Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado por estar aqui junto comigo. Obrigado por me assistir. Deus abençoe. O próximo, fubá, essa cartinha aqui, ela é da Denise de Jundiá, São Paulo. Daí tá escrito, abra aqui. Olha, até onde que abre já. Deixa eu abrir aqui, então. Pra não estragar, né, fubá? Ah, agora sim, fubá. Vou abrir aqui. Jundiá, 19 de janeiro de 2022. Olá, fubá, tudo bem? Estou tentando, no máximo, caprichar na letra. Você aqui conseguiu, fubá, lá, ó? Eu tô conseguindo entender. Me chamo Denise e moro em Jundiaí, interior de São Paulo. Eu e meus pais amamos seus vídeos. Morremos de rir com eles. Hoje aqui está muito calor. Chegou a fazer 32 graus. Como você perdeu o contato com a Wish, estou te enviando as coisas da Shen. Mandei entregar direto pra economizar o frete. Ai, vai chegar. Como que eu vou saber, gente do céu? E, pô, veja, aqui tá as coisas que ela vai mandar, então, fubá, ó. Tá cheio. Ai, gente, vocês são um amor de pessoas mandar essas coisas pra mim, pra mim abrir aqui. Nessa parte da carta, ela tá contando as coisas que ela vai mandar, ó. Eu não vou contar tudo pra vocês pra não perder a surpresa. Mas daí tem toda a carta aqui. Depois eu leio. Um dia eu leio pra vocês também. Vocês sabem que eu leio, né, querida? Mas eu tô logo de curioso pra ver as coisas que vai chegar, então. Daí aqui no final. Um beijo pra você, sua mãe, e para a princesa da Pantera. Obrigada, beijão. Denise, eu tô doido pra chegar. Eu quero só ver as coisas que você vai mandar. Deus abençoe. Obrigado por estar junto aqui comigo, viu? Já tô curioso desde já. Já tá me dando comichão. O próximo fubá, esse... Nossa, que carta diferente. Ela é da Nathalie. O da Nathalie. Da França, gente do céu. Olha lá. Meu Deus, como estamos. Imagina, é uma conta de Paris, né? É a Casa Bahia de Paris que mandou pra mim. Você que é assim que abre? Eu só sei abrir caixa brasileira. Peraí, que eu vou abrir aqui, fubá. Até a tesoura tá se tremendo tudo de nervo. De cortar uma caixa da França. Nossa, tem um monte de coisa aqui, fubá. Vou puxar pra vocês verem. Bom, primeiro uma cartinha. Toulouse, França. 10 de 1 de 2022. Tudo bem? Aqui está um frio horrível. Até nevou sexta passada, mas ainda bem que logo derreteu. Detesto neve. Ai, delícia, né? A gente fala que é gostoso. Mas é um frio, 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 frio. Que vai... Parece que tá levando tapa na cara e de graça ainda. Fubá, te envia novamente esses presentinhos que tinha te enviado dia 1 do 12. No ano passado, mas por algum motivo que desconheço, a alfândega ou os correios mandaram de volta pra mim. Gente, que pecado. Espero que dessa vez chegue. Aproveitei pra te colocar mais uma coisinha gostosa pra retocar sua cinturinha. Fica com Deus. Feliz ano pra você e pra tua família. Mil beijos pra mãe e pra Pantera. Nathalie. Vamos ver o que ela mandou aqui, fubá. Ela mandou o cartãozinho, ó. De Natal. Que bonitinho, fubá. Olha o correio. Querendo me boicotar, fubá do céu. Daí tem mais esse daqui, fubá. Deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ai, que bonitinho, ó. É de colocar garfo, faca. Acho que é na hora de que vai jantar, né, pro Natal. Põe lá e enfia o garfo, uma faca, uma concha de feijão aqui também. Dependendo do amor de famícia da pessoa, ó. E põe lá pra enfeitar a mesa. Olha que belezinha, fubá. Veio dois. É um casalzinho. Eu não sei nem como que chama isso aqui. Vamos chamar de Embornada Italienes. Lindo e filo. Tem toda a restaurante francesa. Mandou também, fubá. Esse negócio aqui, eu acho que... Do que que é esse negócio? Será que ele colocar copa em cima? Eu não tenho certeza, fubá. Olha que bonito, ó. Nossa, mas tá cheiroso. Cheiro gostoso. Qualquer coisa a gente põe como absorvente de sovaco, né, querida? Chupa o suor, seca o sovaco e ainda deixa um aroma agradável. E esse daqui, fubá, que ela mandou também, ó. Esse aqui é pra retocar a cinturinha no começo do ano. Que que é isso? É um chocolate francês, fubá. Olha lá. Vou comer fazendo até piquinho, querida. Um creme brûlê. Ai, que chique. Olha, juntou água na minha boca agora só de experimentar. Experimentar não, só de imaginar. As lombrinhas já estão com a mão na cintura. Fala eu e o Brasil e fala assim, cadê? Nathalie, um beijo no seu coração. Obrigado, viu, pelos presentes. Obrigado pelo carinho. Obrigado por reenviar. Correio, eu acho que ele não tava bom no dia, né, mandar as coisas de volta, gente do céu. Dona Correio, se você tiver assistido esse vídeo agora, tenha mais consideração, por amor de Deus. Onde já se viu você mandar de volta um presente? Já começa a fazer o comercial do Mercado Livre e vocês vão ver, só... Mentira. Não, se o Mercado Livre quiser, eu faço, querida. Ninguém me manda. O próximo, fubá, esse, ele é da Rosane de Carapicuíba, São Paulo. Vamos ver o que a Rosane mandou aqui, fubá. Ai, meu Deus. Pera lá. Ai, Rosane do céu. Tá, Príncipe, pera aí. E vamos abrir a porta da esperança. Gente do céu de as coisas que tem aqui. Vocês não vão nem imaginar. Ah, calma aí. Veio essa camiseta aqui, finíssima. Olha lá, fubá do céu. Ai, gostaram? Nossa, camiseta cheirosa. Mas, gente... Adorei. Veio esse perfume aqui, fubá. Deixa eu sentir o cheiro dele. Nossa, perfume gostoso. Hum, como estamos. Olha, cheiro vocês vêem. Gente, ai, louco de gostoso perfume, fubá. Veio mais. O que que é isso aqui? Uma cueca listradinha. Olha que belezinha, fubá. Vou me sentir com o rabinho da dengue, querida. Como estiver usando essa cueca. Olha essa camiseta aqui, fubá. Que bonita. Olha lá. Olha, parece que até acendeu o tom da minha pele, né? Apareceu mais a sujeira. Mentira. E me iluminou minha alma, minha face. Ai, que linda. Veio esse daqui também, fubá. Olha essa camiseta branca, básica. Eu não sei o seja, eu adoro camiseta branca, mas daí parece que eu uso. Parece que a minha nuca preteia a gola da camiseta e eu limpo a nuca, eu passo bucha. Mas não sei, a minha nuca, ela sorta o preto dela. Eu não sei. Eu não sei o que acontece com vocês, fubá. Olha que linda. Não sei o que acontece com a minha nuca sorta a tinta. É uma nuca de lula, né, querida? Daí veio vários cosméticos aqui, fubá. Olha, veio esse sabonete líquido de erva doce, né, pra adoçar o resto da minha pele. Veio esse sabonete perfumado de alma de flores. Nossa, é perfumado mesmo, fubá do céu. Esse aqui é aquele sabonete que você usa e a caixinha você guarda no meio da gaveta de cueca, pra dar um perfumado na cueca também. Daí veio esse daqui. O que que é isso? É um shampoo, fubá. Um shampoo pra cabelos lisos, igual o meu, querida. Dá movimento e leveza. O meu tem movimento só se bater um vento. Agora a leveza eu já não sei o que dizer pra vocês. E veio esse daqui também, ó. É um outro shampoo, só que esse aqui é um shampoo de reconstrução. Tu sei que moer o cabelo passando produto. Não pode ver receita na internet que já corre fazer. Esse daqui dá um jeito no seu cabelo, diz que. Mandou esse condicionador pra cachos. Ai, que chique, fubá. Que finíssimo. Sinta toda maciez e hidratação do seu cabelo. Ai, me senti agora aquela mulher que fala comercial lá. Mandou esse daqui, fubá. Esse aqui é um creme pra pentear. Porque cabelo que nem o meu, querida. Se não tiver um creme pra pentear, não passa pente, não. Você pode morrer puxando assim, ó. Você sai escalpelado, mas eu não pentei. Então eu preciso de um creme pra ajudar a escorregar o pente. Mandou esse daqui, ó. Ah, é um desodorante. 48 horas, né? Quer dizer, vai feder se for sem vergonha, né, querida? E esse aqui é um hidratante. Também 48 horas. Quer dizer, você passa esse daqui, você pode ficar dois dias. Porque a pele não resseca e o sovaco não vai ficar ardido. É um completo da categoria. Se passar no carcanhar, seu carcanhar vai estar rachado. Vai ser no rachados macios. Praticamente o style do pé da xuxa, querida. Rosane, obrigado pelo carinho. Obrigado por estar aqui junto comigo, viu? Deus abençoe. Obrigado pelos presentes. Nossa, vocês são um amor de pessoa. Deus abençoe mesmo. Gente, esses são os presentes de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido. Que vocês tenham matado a curiosidade. Que eu sei que é por causa disso que vocês estão até aqui agora, né? Muito obrigado mesmo, de verdade, por me dar audiência aqui, né? Por estar aqui todos os dias, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Amanhã vocês sabem que eu volto com mais vídeo aqui. Mas antes de vocês voltar amanhã, Fubá, volte com um presente pra mim, falando assim, Fubá do céu, eu peguei o celular de alguém e eu se inscrevi. A pessoa não precisa nem ver, Fubá do céu. Escreve à força. Dê calmante pra pessoa e escreva no celular dela. Mentira, é verdade. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá do céu. Você pode estar com a casa entanguindo, de quase pra arrumar. Depois você arruma, assista aí o primeiro. Tchau, até o próximo vídeo.